Salve, salve, galera do Dominantes Online. Tudo bem com vocês? Aqui o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos fazer exercícios de Geologia. Bom, vamos para o primeiro exercício. Considere as afirmações abaixo sobre os tipos de rochas encontrados na crosta terrestre. Bom, a primeira afirmativa traz aqui para a gente a seguinte ideia. Rochas ígneas formadas pela solidificação do magma em profundidade. Beleza? Perfeito. São chamadas de vulcânicas. E aí aparece o nosso primeiro erro. Rochas ígneas ou também magmáticas podem ser formadas em zonas mais profundas e também a partir de extravasamento de magma na superfície terrestre. E aí a gente vai ter as rochas ígneas de profundidade formadas em áreas profundas chamadas de rochas plutônicas. E as rochas ígneas, a partir de erupção de magma, a gente vai ter as chamadas rochas vulcânicas. Então, as rochas vulcânicas, elas não são formadas em profundidade. Elas são formadas expostas a determinadas condições atmosféricas. E aí a gente tem uma distinção ali, onde essas rochas vulcânicas, elas têm, na sua composição, a partir da solidificação mais rápida, a gente vai ter ela apresentando uma uniformidade na sua coloração, na sua pigmentação. Já a rocha formada em profundidade, ela tem pigmentos, pigmentos separados ali. Então, ela é toda pigmentada de maneira distinta. Segunda afirmação. Rochas sedimentares são formadas a partir da deposição e da litificação de fragmentos de outras rochas da superfície terrestre que sofreram intemperismo e erosão. Então, correto, as rochas sedimentares são formadas a partir de um acúmulo de sedimentos e da litificação. O que é a litificação? A partir de temperatura e pressão atmosférica distintas, essa rocha, ela começa a se solidificar. Esses fragmentos, a partir da erosão de outra rocha, eles vão começar a se agrupar. E aí, esse agrupamento ali vai formar uma rocha sedimentar. Rochas metamórficas são formadas a partir da transformação de rochas pré-existentes, submetidas a grandes pressões e a grandes temperaturas. Perfeito! A metamorfose, ela implica num processo de transformação. Então, rochas metamórficas, elas são oriundas de rochas ígneas ou de rochas sedimentares. Beleza? Então, aqui a gente tem a alternativa B, como sendo o gabarito. Uma outra questão aqui, o esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são, vamos lá, período Jurássico. Então, a gente está trazendo aqui o período Jurássico, pertencente à era Mesozoica. E está perguntando qual o tipo de rocha que a gente consegue encontrar. Então, aqui na primeira alternativa, rocha magmática, pois a ação de vulcões causou as maiores extinções desses animais já conhecidas ao longo da história terrestre. É importante a gente falar que a era Mesozoica fica conhecida ali, basicamente, pelo aparecimento, o surgimento do Oceano Atlântico. A gente também tem ali a presença dos dinossauros. E aí a gente vai ter aqui a segunda afirmativa, a segunda opção. Sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos sedimentos. Esse aqui é o nosso gabarito, rochas sedimentares. É importante a gente lembrar que nesse período a gente vai ter, por conta de intensa atividade vulcânica, é claro, mas também existem algumas teorias falando sobre a extinção dos animais, que a gente vai ter a presença ali de um meteoro se chocando com a Terra e esse meteoro criando ali uma condição de intensificação do efeito estufa, já que o impacto dele na superfície terrestre vai gerar uma grande massa de poeira e isso vai criar uma espécie de efeito estufa muito mais intenso na superfície terrestre. A gente vai ter também a contaminação de água por conta desse derramamento de lavas. E isso vai implicar diretamente na presença de grandes espécies do nosso planeta. E aí, com a extinção dessas espécies, a gente tem a formação das rochas sedimentares com os restos animais, dando origem às bacias sedimentares com grande presença de petróleo. Beleza? Petróleo, grande presença em bacias sedimentares, metais, minérios. A gente vai ter grande presença deles em escudos cristalinos. Perfeito? Rochas magmáticas, pois aqui lendo a alternativa C, para a gente tentar entender o erro das demais. Rochas magmáticas, pois são as rochas mais facilmente erodidas, possibilitando a formação de tocas que foram posteriormente lacradas. Rochas magmáticas não são as mais facilmente erodidas. Rochas sedimentares têm um processo de erosão muito mais fácil do que um processo numa rocha magmática. Rochas sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura, simboliza um evento de erosão dessa área representada. A gente está falando aqui, então, de sedimentos e de camadas de solo, simbolizando um evento. Ele está falando aqui, basicamente, da formação de rocha na alternativa B. Então, essa é a principal diferença. A litificação, onde ele fala aqui, rochas em que são encontradas fósseis. Então, ele está pedindo uma rocha, ele não está pedindo um horizonte de solo. Alternativa E, metamórfica, pois os animais representados precisavam estar perto de locais quentes. Não, não é uma rocha metamórfica, é uma rocha sedimentar. Uma outra questão é que, de repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Luzes balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas. Poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de... Bom, aqui a gente vai ter uma vibração, como sendo o foco. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto e um tipo de abalo sísmico. E aí está pedindo o fenômeno, a posição, o espaço próximo a essa área. Então, o gabarito aqui para a gente já está logo de cara. Alívio da tensão geológica. A gente vai ter um movimento aqui que vai gerar uma vibração. E aí pode ser um movimento orogenético ou um movimento epirogenético, onde a gente vai ter uma acomodação de placas tectônicas ali. Onde essa movimentação vai gerar uma energia e a gente vai ter essa área aqui sendo uma área de alívio de tensão geológica. A alternativa B não está correta, basicamente porque ela traz desgaste de erosão superficial. Então, ela está trazendo aqui um agente exógeno do relevo e não um agente endógeno desse relevo, que é o responsável por esse abalo sísmico. Atuação do intemperismo químico. A gente também está trazendo aqui, está se trazendo também um intemperismo químico. Onde a gente também tem a atuação de um agente exógeno e não de um agente endógeno. D. Formação de aquíferos profundos. Não, aquíferos profundos são basicamente reservatórios que são formados a partir de rochas metamórficas, de rochas ígneas, mas é muito mais comum em rochas sedimentares. Então, não tem nada a ver com esse processo. Acúmulo de depósitos sedimentares. Acúmulo de depósitos sedimentares é basicamente a formação ali de uma bacia sedimentar, de uma área composta por sedimentos em grande escala. Então, gabarito letra A. E aqui uma outra questão do Enem. A divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. Então, aqui a gente vai ter planeta marcado pela estabilidade. Que estabilidade teria? Aqui nesse mapa a gente consegue perceber essa representação política. Onde a gente tem um único continente, continente esse chamado de Pangea. Pangea ou Pangea. E onde a gente tem também um único oceano, chamado de Pantalaça. E aí está pedindo aqui que estabilidade seria possível. Então, qual é o foco dessa questão? É a gente entender a questão, o mapa político, a divisão política atual na representação cartográfica, onde a gente tem os continentes separados, e entender essa representação política onde a gente tem um único continente, a Pangea. Automaticamente, isso traz para a gente uma perspectiva aqui de estabilidade da estrutura geológica. Por que isso? Porque se a gente tem uma estabilidade da estrutura geológica, se a estrutura geológica, se a crosta terrestre apresentasse uma estabilidade, a gente automaticamente não teria a lógica de expansão do fundo oceânico, de tectônica, de placas. Então, a gente não teria a possibilidade de representação cartográfica no planisfério, como a gente tem a divisão entre Américas, Europa, Ásia, África, Oceania, o Ártico, a Antártida. Então, a gente não teria essa representação. Então, seria basicamente essa estrutura geológica. Então, ciclo hidrológico. Não, não é o ciclo hidrológico que faz com que esses continentes, com que esse supercontinente se separe. O processo erosivo. Não, o processo erosivo tem capacidade de desgaste da superfície, mas ele não tem capacidade de romper, de falhar a crosta terrestre. Índice pluviométrico. Índice pluviométrico é o índice de chuva, o índice de precipitação. Então, isso não tem relação direta com essa instabilidade geológica. E pressão atmosférica também não tem essa relação. Se talvez apresentasse aqui uma ideia de pressão plutônica, onde a gente vai ter uma fenda sendo criada ali, por exemplo, que é o que vai gerar a região do Rift Valley, no continente africano, onde a gente tem a possível separação ali da placa africana com a criação de uma placa, uma placa somália, mas não é isso que está falando. Está falando basicamente de uma pressão atmosférica. Então, nenhuma delas aqui está atrelada à condição da crosta, apenas a alternativa C, estrutura geológica. Beleza, galera? Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.